É um projeto para realizar a ferição da temperatura, da oxigenação e da turbidez da águia do rio afroente do rio Ribeirão Tabumã, que é a cidade de Tabumã, São Paulo. Ele foi pensado principalmente por conta do rio estar completamente contaminado, por conta dos dejetos de esgosto que foram despelhados nele durante mais ou menos 5 anos. Nos últimos 3 anos a prefeitura visa melhorar essa qualidade do rio e é aí que a nossa equipe entra, porque ela criou um protótipo para medir a temperatura, turbidez, amônia e pH d'água. Com esse projeto a gente apresenta uma opção mais específica para tratar a raiz do problema para a prefeitura de Tabumã. Com isso a gente vai dar as informações que nosso projeto planece e ela vai realizar o tratamento necessário. A gente vai dar as informações que nosso projeto planece e ela vai realizar o tratamento necessário. E aí A gente vai dar as informações que nosso projeto planece e ela vai realizar o tratamento necessário. E aí E aí